O governo Bolsonaro, logicamente, começa com um festival de coisas malucas. Os ministros malucos, não vamos entrar aqui no mérito disso daí, nove ministros com processos de corrupção, que é, digamos assim, não há nada de novo no front, né? Porque o Congresso Nacional é um bordel. Quem não entendeu isso até agora? Quem não entendia isso antes, passou a entender quando viu o impeachment da Dilma e o governo Temer. É um bordel, né? Ninguém entra lá e fica puro e virgem. Isso explica, inclusive, a política da esquerda, né? No Congresso Nacional. Então, os nove ministros com processos, é um, digamos assim, é uma afronta da população, porque esse pessoal é o pessoal da campanha contra a corrupção, uma afronta nesse sentido. Metade do ministro do cidadão estão aí com processo de corrupção. É um negócio muito escandaloso. Logicamente que muita gente tem que engolir, muita gente não está engolindo, né, esse negócio. Mas, normal, teria que ser assim. Quem que ele vai botar no governo? A Madre Teresa de Calcutá, até essa mulher que viu Jesus na Goiabeira, eu vi denúncias de que ela tem uma ONG aí que promove tráfico de crianças, de índios e tal, quer dizer, precisaria ver, né, alguém vai investigar isso aí, não sei. Mas é lógico, direita é assim mesmo, né? Muita gente pensa, devido à propaganda da direita, acho que é importante falar isso daí, que, na realidade, a direita tem uma propensão do jeito que ela fala, né, sobre a ordem, sobre a moralidade pública, que eles têm mesmo propensão para isso. Mas isso é totalmente o contrário, né? Por exemplo, a ditadura militar argentina, que é um governo de extrema direita, eles eram um governo tão criminoso que todas as pessoas que eles prendiam, eles iam lá e roubavam tudo que tinha na casa da pessoa. Roubavam os imóveis também, faziam transferência ilegal de imóveis, roubavam a roupa do pessoal, a louça, os talheres, os móveis, e inclusive roubaram os filhos de um monte de gente. Quer dizer, se você for ver o ditadura militar argentina, o que é que isso vai falar? Um governo de gatunos, de ladrões profissionais. O que é isso daí? Esse é o retrato da extrema direita. A ditadura militar no Brasil também não estava muito longe disso daí. Bom, então, é chocante, né, para uma parte da população ver essa palhaçada. O que é isso daí? O que é isso daí?